Ah, que isso aí, mano, o cara tá de sacanagem aqui, família, ele baniu o Chaco, o cara baniu o Chaco, acabou a puro, mano Vou ter que lançar o Swain nojento, então vamos Manda um Xeraf que eu escorrego o bombom, nossa, Pedro, deixa eu pegar Swain nessa, mano Porque agora eu fiquei com mó tesão de jogar de Swain, mano Aí na próxima vai lançar um Xeraf, tem cao não Cadê, tô contra? Ah, contra Yumi, mano Nossa, se eu pegar a Yumi saindo de fora do cara e puxar ele, bichinho, se f*** de muito, né, mano Quem, qual runa você acha melhor pra Leona Top? Mano, acho que o melhor seria você não jogar de Leona Top, mano Um cofre vazio de relíquias, mas cheio de corpos Ó, se pá, mano, o Swain deve ser tipo o Chaco, deve ser igual o jeito que eu penso de Chaco Quanto mais mili eu tiver contra, melhor E lá tem 4 mili, se não é só contar com a Samira entrando Acho que vai ser bom isso aqui Ó, aqui, 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 ó Você viu que ele ficou tentando dizer, ah, mano Mano, eu nunca reparei, mas será que na segunda puxada do Swain ele dá mais dano, não dá, mano? Dá, mano, dá 42, 42, né, mano? Então eu consigo procar o Eletrocutar nível 1, mano Ó, tipo assim, se puxar Ah lá, proquei o Eletrocutar nível 1, mano Com os dois danos, maravilha, velho Pelo visto eu tomei de acertar essas bolinhas, viu? Não, não, Lúcia, não, Lúcia Caralho, vale a pena? Acho que vale, né? Parei de tancar, amigão Você foi beitado, amigão Você foi beitado Aceita, beleza? Aceita que vai doer menos O Swain tá na pul, família Nem Swain Tamo aprendendo, hein, mano? E Swain tá roubado, viu, galera? Se eu fosse o 6 aí que joga mid Joga DC Joga, sei lá, até sup Joguem de Swain, viu, mano? Swain, Django, dá pra dar? Então, esse aí já não, né, mano? Se desce, ia ser pica, tá? Não sei se essa play é boa, não, viu, galera? Não compactou muito com ela, não Uai, o Lúcia não quer bater Ixi, foi bem feio isso aqui, hein, velho Dá pra essa play ter sido melhor, hein, galera? Que isso aí, rapaziada? Recebemos um hostzão Eita Pera aí Deixa eu ver se eu faço uma história aqui Bem na hora do host Meu Deus Swain, sup Não Pra cá, castadinho Pra cá, fio Aqui, Zé Caralho, Swain tá roubado Viu Sou o Kenzie Vinte e poucos anos Ai Em breve, viu, galera? Em breve aí, ó Kenzie do mal na Coreia Eita, acho que eu trolei Eu tenho uns olhos ainda aqui Bem tranquilo, ó Participar nem precisava dela Caralho, tô acertando todos Tá aqui a Ignite aí, mano Pra ver se a Yumi não cura tanto Mas tá com uma cara Acho que vai dar um cocô isso aqui Viego e Yumi, né, mano? Olha lá Morre Que isso? Meu flash saiu? Meu Deus Essa cara é o melhor do mundo, mano Mano, eu tenho Mas nem Zonions eu não tenho Ainda bem que esse cara Não veio pra cima de mim Nossa, ele Zizinho Ainda tá pedindo pra morrer aqui, hein, mano? Nossa, nós pediam muito Pra morrer aqui Corre demais, tio Hum Isso vai dar uma caca, mano Ó, peguei o gatinho aqui, família Vem, vem, vem Joga comigo, joga comigo, mano Joga comigo que eu tô dando muito dano, velho Meu ult tá infinito, ó Vamos jogando, vamos jogando, vamos jogando Não desanima, não desanima, velho Papo reto que nós tá lançando a braba Sem maldade, eu dei um daninho legal nessa luta, hein, mano Pegou Rapaz, os meninos estão fazendo um pingzinho no Baron ali, mano Será que é isso mesmo, velho? Que eles querem fazer, velho? Certeza, filho Tô lutando aqui, família, ó Vem, galera Pelo amor de Deus Eu tô jogando sozinho, porra Essa porra O time não quer jogar LOL, mano Estunou? Hum, tomei cá, mano Pra mim tem game, galera É só dar um jeito de matar essa Kali, velho Só isso, né? Olha que doideira, né, velho O Gragas tá o crime A Samira também Aí o Viego tá ok Aí tem uma Kali, Giga Aí a Yumi entra no c*** dele E é isso Os dois tão lançando a braba Nossa, mano A Yumi me deu 400 de dano, mano Um quezinho, 400 de dano Passando aqui só pra pedir aquele like e comentário, minha princesa Faz a boa aí você também, meu príncipe Esse dragão não é esguilo, mas foi Você disse que hoje era a minha vez de comer ele para longe Morre, família Nossa senhora Baixa, eu não sei se é meu fone Nossa, mataram a Kali, galera Graças a Deus, mano Vamos, Renekton Vamos, Renekton Vamos, vamos Vamos, equipe Vamos, equipe Ai, se p*** Caralho, não sei o que ia arrumar aqui não Mas foi um milagre, hein Calma Tá bom, mano O Sven gastou o combo dele em mim O foda é que eu perco o R nisso, né É, mano, olha lá O R do Sven Se não tiver dano em ninguém O R dele não funciona, né, velho Me falta 10 segundos pro Baron, mano Os cara vai querer ir lá, tá ligado? Meu Deus, mano Não, Lúcia Bota a cara nele lá Não, doido É só não botar a cara, mano Mano, é só não botar a cara, velho Acho que eu vou, família Vem, vem, vem Vai, vai, deixa ele transformar não, mano Aí, matei no Ignite Ainda bem que eu usei Ignite nele Aí, ó, mano O plano é só parar o Baron, tá ligado? Olha eu me jogando nos caras, mano Olha eu me jogando nos caras É isso Me joguei aí E fiz alguma coisinha, mano Mas não foi nada demais Ah, mano Acho que eu não posso fazer isso que eu tô fazendo não, galera Ó o caçadinho Vamos ver se pode Opa Agora sim Agora sim Opa Meu Deus, cadê o R pra dar dano? Ó, dei visão do cara aí, pelo menos Um, dois, três, e? Morre, praga Caralho O cara não queria morrer de jeito nenhum, mano Olha eu jogando, mano Eu tô jogando Loth Eu não sei meu time Eu tô jogando Loth, velho Mano, vou fazer semblante, galera Vou 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 Nacar o do maninho do chat aí, velho Vamos fazer essa semblante Literalmente só pra ficar tanque Se jogar nos caras Aí tem bastante dano mágico lá Dá pra tankar legal eles, ó Se bem que eu acho que o jogo vai acabar, né? É o novo Swain Marquinha Esse mesmo, filho Campeãozinho que tá roubado, viu, velho Recomendo que vocês joguem, mano Tanto Sup Tanto ADC Tanto Mid Vai pra base aí, filhão Vai lá repensar aí, mano Jogão, hein, galera Bom jogo, hein, mano Então vamos lá Tamo 90% de winrate, né? 90% no dia de hoje, mano Tchau, tchau